Em conferência de imprensa esta sexta-feira, Petro Poroshenko fez o balanço de um ano de presidência na Ucrânia. O chefe de Estado assumiu que há muito trabalho a fazer e mudanças no governo, se necessário for, depois das eleições de outubro. O presidente ucraniano falou ainda da situação em Marinka, acusando os rebeldes pró-russos de terem lançado uma ofensiva mal-sucedida contra a cidade. Como resultado da operação de limpeza, posso avançar que não há insurgentes em Marinka. Capturámos 12 pessoas, entre elas um cidadão russo, que resistiram às forças do exército ucraniano. O exército ucraniano começou a preparar esta sexta-feira a evacuação dos residentes desta localidade, localizada no sudoeste de Donetsk. Na conversa com os jornalistas, Poroshenko afirmou ainda que acredita que a Rússia pode ameaçar a integridade territorial da Ucrânia, dando como exemplo o número nunca antes visto de afetivos militares russos estacionados nas fronteiras entre os dois países.